Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um músico chamado Tumbaru. Ele era um cantor incrível e às vezes descrito como o melhor dos cantores da mitologia hindu. Ele é descrito como filho do sábio Kachapa e sua esposa Pradha. Uma vez, Nardamuni e Tumbaru foram para Vaikuntha, a morada suprema do Sr. Vishnu, o céu espiritual. Tumbaru cantou em frente ao Sr. Vishnu. E o Sr. ficou muito satisfeito e deu ornamentos preciosos a Tumbaru. Narada, o principal devoto do Sr. Vishnu, ficou com ciúmes de Tumbaru. Por ciúmes, ele decidiu aguardar o Sr. Vishnu com seu canto. A voz de Narada não era muito boa. Ele aprendeu a cantar e cantou em frente ao Sr. Vishnu, mas o Sr. Vishnu não sentiu a mesma alegria em seu coração pelo canto de Narada. Então Narada foi até a morada do Sr. Shiva e se apresentou com muita devoção para agradá-lo e pediu a bênção para ele se tornar um cantor especialista. Satisfeito com a penitência de Narada, Shiva concedeu essa bênção. Narada foi novamente até o Sr. Vishnu e cantou, mas seu canto não satisfei do Sr. Narada trabalhou arduamente durante milhares de anos, mas seu canto não agradou o Sr. Vishnu. Por fim, pensando além do ciúme, Narada foi a Tumbaru e pediu para ensiná-lo a cantar. Tumbaru o ensinou. Narada, então, cantou em frente ao Sr. Vishnu e o Sr. ficou extremamente satisfeito e presenteou-o com roupas e ornamentos como recompensa. Narada Muni aprendeu que nunca devemos ter ciúmes. Ciúmes é uma perda de tempo. Principalmente em relação à Divindade Suprema, devemos nos esforçar para aprender com aqueles que são melhores e admirar as suas qualidades.